Você quer sempre dar o seu melhor Querendo agradar o mundo ao seu redor Mas se anular pra ter aprovação Pode ter certeza que é em vão Procurar ser melhor não tem nada de errado Mas é necessário ter cuidado Com o risco de se transformar em fardo E acabar por ele sufocado Talvez essa canção esteja se tornando O teu particular com Deus te alertando Do perigo de se cobrar tanto E no refrão ele vai te acalmando Filho, não se cobre tanto As suas lágrimas eu estou enxugando Todo esse peso, essa nuvem carregada De ansiedade não vai te ajudar em nada Filho, não se cobre tanto O fardo que é pesado estou aliviando O meu jugo é suave, você sabe Que hoje no porvir eu estarei sempre ao seu lado Procurar ser melhor não tem nada de errado Procurar ser melhor não tem nada de errado Mas é necessário ter cuidado Com o risco de se transformar em fardo E acabar por ele sufocado Talvez essa canção esteja se tornando Do teu particular com Deus te alertando Do perigo de se cobrar tanto E no refrão ele vai te acalmando Filho, não se cobre tanto As suas lágrimas eu estou enxugando Todo esse peso, essa nuvem carregada De ansiedade não vai te ajudar em nada Filho, não se cobre tanto O fardo que é pesado estou aliviando O meu jugo é suave, você sabe Que hoje no porvir eu estarei sempre ao seu lado Se comparar demais não te melhore em nada Olhe pra Jesus e mais nada Se comparar demais não te melhore em nada Olhe pra Jesus e mais nada Se comparar demais não te melhore em nada Olhe pra Jesus e mais nada Se comparar demais não te melhore em nada Olhe pra Jesus e mais nada Filho, não se cobre tanto As suas lágrimas eu estou enxugando Todo esse peso, essa nuvem carregada De ansiedade não vai te ajudar em nada Filho, não se cobre tanto O fardo que é pesado estou aliviando O meu jugo é suave, você sabe Que hoje ou no polvil eu estarei sempre ao teu lado